Seu colorau foi farinha de milho da gente pôs. Tudo bem, seu aí? Não, eu tenho morreu, eu sei saber, mas eu sei que isso aí, não sei que eu não sei nada. Começa, é? Presa, foi. Era feita já fácil. É, Pedro acha que aquela, a farra do gato, quando você tá ali. Lembra como tu vai recolher? A galera ficou também? A cor é tão linda, eu lembro que a gente foi ver. Minha gente, eu vou tirar uma foto também. Eu vou filmar.